Música 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 Vai me morrer! Vai me morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai me morrer! Ó! De novo pra você entender! Jedi é pretão! Ele já deu em cima de você! Mas já pegou! Não! Não! Acabou! 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 Vai pra aquele canal das melhores rimas da semana! Ele não pegou, mas eu vou pegar! Palavra desse jeito lá! Duvido! Papo reto! Eu duvido! Só bate punheta no camarim! Pega porra nenhuma! Papo tá dado! Se eu não pegar, eu vou cortar meu saco!